As Nações de Toda Terra 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 E tornei os reis de cérebro e te salvai Onde nasceu em um poder e torce em um mundo Onde de toda a terra, a morte e a mulher E tornei os reis de cérebro 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 e torne E o Natal no índice é esse lindo lugar E o voo atual ninguém quer ajudar Era pena no índice é esse lindo de mim Se a vida do mundo subiu, não farás A nação e senhora rea, não já guarda o amor, Senhor A nação e senhora rea, não já guarda o amor, Senhor A nação e senhora rea, não já guarda o amor, Senhor A nação e senhora rea, não já guarda o amor, Senhor E a noção e senhora rea, não já guarda o amor, Senhor Amor, Senhor Amor Obrigado.